Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero deixar algo assim, bem persuativo pra você aí, que realmente é aquela pessoa que se sente, digamos assim, com seu cérebro, digamos, obeso, com seu cérebro gordo, como você preferir chamar aí, com seu cérebro sobrecarregado. Por que eu quero dizer isso daí? Hoje eu tô aqui no Hampton Inn, em Miami, e tem muita coisa aqui no hotel de guloseimas, principalmente carboidrato, né? Isso daí é fato. Eu ainda não tô tão definido, né? Mas tô me exercitando aí praticamente diariamente, quando não, cinco vezes na semana, pra poder queimar essas calorias, transformar em energia e também, como eu disse aí, expulsar aí do corpo essas partes de gorduras. E eu quero falar assim pra vocês desse exemplo porque tem grupos de pessoas que são assim, um pouco complexos, né? Tem aquele grupo, que é o grupo que eu sei tudo e eu não preciso de nada. Então aquela pessoa vai viver aí realmente uma vida mais pacata, de repente uma vida mais medíocre. Medíocre no sentido assim de não ter tudo que ela poderia alcançar. Ela pode chegar a um patamar, mas na verdade como ela acha que sabe tudo, tem conhecimento de tudo, então aí ela não quer absorver mais nada e também não aceita alguém dar aí dicas pra elas no conhecimento dela pra poder agregar e alavancar mais ainda ela. E tem aquele segundo grupo de pessoas que são aquelas pessoas que, essas sim, estão gordas de informação no cérebro, estão com o cérebro mais sobrecarregado, porque são pessoas que sim, que buscam muita informação, que absorvem muita informação. São pessoas aí que buscam, buscam, buscam em cursos, em livros e não aplica. Então a pessoa fica sobrecarregada e não coloca isso em prática. Isso também traz algo de ruim pra ela, porque ela poderia ter uma perspectiva muito maior, quando na verdade ela fica somente absorvendo informação. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que eu chamo de aplicadores, são pessoas fantásticas, porque elas não são aquelas pessoas que sabem de tudo. E aquela pessoa, quando ela tá num círculo, se ela sabe de tudo, ela sai daquele, se ela acha que sabe de tudo, ela sai daquele círculo, porque realmente são pessoas negativas que não vai agregar nada na vida dela, porque daí essa pessoa é aquela pessoa que busca informação, sempre tá renovando informação e tá também aí aplicando essa informação. Então se você é uma pessoa que só tá na informação, tá um pouco confuso de tudo que você tá absorvendo, talvez chega a hora de você colocar em prática, realmente escolher o que você quer percorrer, qual caminho você quer seguir, pra sim você pegar e aplicar isso daí. Talvez você faz muito curso, lê muito livro, sei lá, de como ganhar dinheiro na internet, como vender um curso online, algo do tipo, hoje você vê que tá muito, digamos assim, muito sobrecarregada a internet de venda de cursos. Talvez você pense, por que eu não posso criar um curso pra vender? Mas você estudou já pra criar aquilo? Talvez você absorveu a informação e tá precisando aplicar. Mas você talvez estudou, precisa aplicar, porém não tem como fazer essa aplicação. Porque você vai precisar de uma boa gravação, de um bom editor, pra você poder aí sim aplicar todo o seu conhecimento e transformar isso num conteúdo fantástico pra quem está te assistindo aí. Então são vários fatores que você precisa colocar em prática. Foque em um, que você se considera ótimo nesse fator, e dê ênfase praquilo. Até quando você atingir um patamar daquilo pra mais, que é o desejado que você quer, aí sim, creio eu que você pode pular pra um segundo passo, pra uma segunda coisa. Um exemplo aí. Ah, eu quero vender produto físico pela internet como afiliado. Beleza, foca nisso, faz campanha, campanha de tráfego, depois você faz campanha de conversão, campanha de público semelhantes. Começou a fazer essas vendas? Ah, agora sim eu posso partir pra afiliação de cursos. Beleza, porque você já tem um know-how nessa parte de produto físico vendido como afiliado, e agora sim você pode também partir para afiliado de produtos de cursos onlines. Porque tudo isso dá pra você fazer numa vertente crescente, porque é muito escalonável a parte do online hoje em dia. Mas você precisa sim focar. Eu vejo pessoas aí que às vezes estão batendo, batendo pra vender produtos físicos como afiliado e não conseguem vender. Por quê? Às vezes ela pega um produto, começa a tentar vender, passa aí um dia, três dias, uma semana, quinze dias, passa um mês e de repente ela não fez nenhuma venda. Mas aí ela fez o quê? Simplesmente se afiliou, não criou uma campanha, ficou utilizando de recursos gratuitos que hoje é praticamente muito irrelevante, que o Facebook hoje, uma das ferramentas sociais aí de mídias sociais, pouco mostra itens gratuitos. Pra você ter um item gratuito muito bem validado, muito bem mostrado, é melhor você ter na sua linha do tempo profissional do que numa página ou num grupo. O Facebook está filtrando muito isso hoje. Mas se você quer um negócio profissional, você precisa sim transformar ele em algo profissional. Como no caso aí, você ter uma página profissional do seu negócio. Aí pra ter uma página profissional, já vai demandar o quê? Investimento. Onde você vai ter que colocar grana pra trazer o quê? Um tráfego de público selecionado. Não adianta também você levar só tráfego pra sua página, só tráfego pra sua página de venda. Você tem que levar sim pessoas de tráfego qualificada em idade, sexo e também o que ela está procurando. Não adianta você vender um produto de beleza e colocar lá segmentado pra quem quer ler livro. Essa pessoa é muito provável que é um tráfego de má qualidade que não vai te trazer retorno e vai te trazer realmente só perca de dinheiro. Então galera, tem que pensar muito bem nisso. Faixa etária, começa testando. Faz uma primeira campanha, faz um teste AB ou faz uma campanha, replica e altera algumas composições na campanha. Isso eu estou falando em termos de Facebook, que é uma das campanhas mais fáceis de se criar, porque no Google AdWords, perdão, no Google AdSense, é um pouco mais complexo. Perdão de novo galera, é que é muita informação pra passar pra vocês aqui, que até eu dei uma bagunçada nessa parte aí. No Google realmente AdWords, que o AdSense é pra você receber monetização de sites, de YouTube e outros fatores aí. Então no AdWords você vai criar outro tipo de campanhas também, mas se falando aí no Facebook. Você cria uma campanha, ou cria teste AB, ou replica a campanha, eu prefiro replicar a campanha e alterar do que criar um teste AB dentro da mesma campanha. Porque daí eu vou ter diretrizes diferentes e ver aonde eu estou investindo dinheiro em cada campanha. Vou vender um produto pra beleza, um exemplo como afiliado, coloca aí o seu público, de 20 a 40 homens, mulheres, que tem interesse por cabelo, cabeleireiros, salão de beleza, beleza, cosméticos, algo do tipo. Cria uma segunda campanha, de repente só pra homens, de 25 a 35, e com os mesmos fatores de, como é que se diz assim, de produtos que eles estão buscando. Depois você pode criar uma outra campanha, replicar novamente, que isso é infinito, o Facebook não tem limites na réplica de campanha. Você cria uma outra campanha, de repente, já com um público mais assertivo. Talvez você faça uma pesquisa. Eu costumo dizer que o Nordeste compra muito produto de beleza. Tem muitas pessoas que não gostam de trabalhar pro Nordeste, por ser caro o frete. Porém, tem vários produtos aí que dá pra trabalhar como afiliado. Quem quiser saber mais aí, escreva pra mim no doutorpimenta, arroba pimentalinda.com.br Ou no contato, arroba pimentalinda.com.br Que vai cair logo o e-mail pra mim e eu vou conseguir responder pra vocês aí. Tem vários produtos de beleza que você pode se vender como afiliado e o frete é grátis. Que isso vai proporcionar uma escalonagem ainda maior. Agora, porque realmente tem pessoas que acham que estão travadas no produto porque vai mandar pro Nordeste e o frete fica muito alto. Então, a pessoa tem que fazer um estudo de caso pra que o frete realmente esteja embutido dentro do valor do produto e que o valor do produto mantenha-se com o que tá no mercado. Não adianta também um produto custar R$200,00 o frete pro Nordeste R$50,00. Então, você colocar R$250,00 no produto com o frete grátis. Você tem que colocar os mesmos R$200,00 com o frete grátis e saber até onde você consegue escalonar a margem de lucro do seu produto. Então, pense bem nisso. Faça umas campanhas afuniladas. Se você não tá tendo resultado, é porque sim, você está trabalhando errado. Tem muitas pessoas que trabalham, inclusive aí comigo, que tem resultados fantásticos porque eu ensinei eles venderem da maneira certa. Tem que ter o público afunilado e é marketing e remarketing. Tem campanhas, galera, que a gente trabalha o primeiro mês no marketing, o segundo no remarketing e no terceiro que a gente começa a colher muitas vendas. Porque quando o pixel do Facebook começa a ultrapassar 50 vendas, aí ele começa a entender muito a fundo o tipo de público que realmente ele tem que trazer pra você. Aí as vendas começam a cair que nem uma bola de neve. Tá certo? Então, pense nisso. Se você é aquela pessoa que acha que sabe tudo, saia da roda de amigos que você tá. Se você não saia porque realmente você é uma pessoa que provavelmente não vai progredir muito. E se você tá absorvendo muita informação, pare com isso. Pegue uma informação que você tenha mais conhecimento e seja um aplicador de sucesso. Começa a colocar isso daí em prática. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixe o seu like aí. Curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.